Música Ontem nós estartamos em Anápolis a criação do Fórum Popular em Defesa da Educação Pública. É uma ação de professores, pesquisadores, pais e mães, alunos da rede pública de Anápolis, da rede municipal, estadual, do Instituto Federal e da Universidade Estadual de Goiás. Essa criação é uma resposta à não criação do Fórum Municipal, então nós criamos um Fórum Popular, que não é institucional, mas que é uma organização da sociedade civil para construir um grande diagnóstico sobre a questão da educação pública no município e para que a gente tenha elementos para pensar políticas públicas para essa próxima década, para estar cobrando as autoridades e também para que a gente possa, a cada dia e de cada espaço, construir uma educação pública, gratuita e de qualidade na educação básica e no ensino superior no município de Anápolis. Música